Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New, trazendo um assunto bem polêmico aqui para a plataforma YouTube. Você sabia que já tem o desbloqueio para Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X? Ainda não? Acompanhe esse vídeo que eu vou explicar para você como funciona esse desbloqueio. Diferentemente da Nintendo, que tem uma política ali bem rígida a respeito desse tipo de conteúdo, a Microsoft é um pouco mais suave e eu vou apresentar para vocês as melhores formas de utilizar estes métodos no seu Xbox. Mas antes eu quero pedir o seu super apoio, é claro, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, não paga nada, é totalmente grátis, ativar o sininho de notificações, só fazendo assim o YouTube vai notificar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de avaliar esse vídeo deixando o seu super like, é de graça e ajuda demais o criador de conteúdo aqui na plataforma. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom, a Microsoft decidiu não lutar contra a pirataria, isso daí é bem claro e nítido, né? Desde o seu Xbox 360, que a pirataria reinou no seu console, e é claro, também fez com que o console ficasse bem mais conhecido e estando ali disponível para uma boa parte da galera que queria conhecer ali os principais jogos da Microsoft, né? Não é um vídeo a favor da pirataria, mas é um vídeo explicando para você desde o início a briga da Microsoft contra a pirataria e é claro, a desistência, já que ela viu que não vale a pena lutar contra a pirataria. E eu vou explicar para você o porquê. Desde o Xbox One, é claro que foi implementado ali o Game Pass, a Microsoft fez com que a galera tivesse desinteresse de desbloquear o console, já que com uma pequena mensalidade você tem acesso a muitos títulos de jogos dentro da plataforma, e podendo, é claro, jogar online com seus amigos, aumentar o seu game score e ter ali uma vasta biblioteca de jogos sendo atualizada mensalmente, na realidade, por mês, adicionados jogos e retirados jogos, fazendo com que você tenha uma biblioteca sempre atualizada. Então quem tem o Xbox, é claro, e paga esse serviço, não tem interesse em desbloquear o console. Mas, recentemente, o que aconteceu foi uma coisa bem surpresa. A Microsoft disponibilizou ali, não a Microsoft, mas os desenvolvedores disponibilizou no modo reteio, os emuladores para você estar jogando ali, Playstation 2, Nintendo Wii, GameCube, Super Nintendo, Mega Drive, tudo diretamente pela loja da Microsoft. E é claro que a Nintendo não ia ficar quieta. Então a Nintendo foi lá e questionou, e automaticamente a Microsoft retirou ali esses emuladores que estavam no modo reteio da própria loja da Microsoft, né? E aí é o que vem o pulo do gato, o desbloqueio real do Xbox One, do Xbox Series S e do Xbox Series X. Fazendo assim, retirando todo tipo de conteúdo pirata da loja da Microsoft, ela faz com que tire toda a responsabilidade sobre ela. Então, a partir de agora, nem a Nintendo, nem a Sony pode questionar nada, já que ela não tem emuladores oficialmente sendo baixado ali no modo reteio. E eu vou mostrar para vocês o desbloqueio. O verdadeiro desbloqueio do Xbox One Series S é este daqui, é o modo dev. O que é o modo dev? É o modo onde desenvolvedores desenvolvem jogos e aplicativos para poder estar postando ali na loja da Microsoft, né? Só que o desbloqueio real veio agora. Como vocês podem ver, clicando aqui, eu tenho o emulador de Playstation 2, e aqui eu posso jogar toda a biblioteca, sem exceção do Playstation 2. Só vindo aqui, clicando no jogo e jogando, se divertindo. Naturalmente, um desbloqueio real e um desbloqueio que não afeta a sua conta da Microsoft, não bane o seu console, já que é no modo dev. Basta você ter uma conta aí do modo dev, né? Você adiciona ali e vai colocando os seus emuladores. Fazendo assim, a Microsoft tirou toda a responsabilidade das suas costas. E o seu console, ele é meio que híbrido. Você pode jogar os jogos oficiais no modo reteio, no modo original do Xbox, e você pode apenas, com um clique, entrar no modo dev e jogar os jogos aí da Sony, os jogos da Nintendo, tranquilamente, sem perigo nenhum de ser banido. Eu vou voltar aqui para o início, e aqui eu posso vir no próprio RetroArch. Clicando no RetroArch, eu tenho acesso à Nintendo Wii, à GameCube, à Super Nintendo, a Nintendo, a Nintendo, entre outros consoles mais. E esse é o verdadeiro desbloqueio oficial da Microsoft, onde você pode estar se divertindo aí, tranquilamente, com os jogos aqui, nos modos emulador. E você não vai ter problema nenhum. Olha que interessante, né? É claro que o seu console não precisa estar destravado, não precisa estar desbloqueado, não precisa estar violado internamente. Apenas instalando aí um aplicativo oficial da Microsoft, que é o DevMode. E através do DevMode, você vai instalar todos esses emuladores aqui, e ser feliz, se divertindo aí, tranquilamente. podendo até estar jogando online ali no RetroArch com seus amigos. Ou seja, é um modo muito bacana esse modo Dev, onde você tem aí o seu console desbloqueado, entre aspas, e tem o seu console original, podendo estar jogando todos esses jogos aqui. Jogos de Play 1, Sega Saturno, Mega Drive, Sega CD, entre outros consoles aí, tranquilamente. Apenas com um clique você vai entrar no jogo que você quiser. Vem, clica, e ele já executa. E você também pode estar colocando mods bem bacana para a tela ficar mais bonita. Como vocês podem ver, tem muita coisa boa para você estar utilizando aqui. Jogos traduzidos, né? Entre outras coisas mais. Olha aí que bonito, ó. Você volta novamente, sai do jogo, escolhe outro jogo que você quiser, tranquilamente, sem problema nenhum. Volta lá novamente para o modo. E aqui você vai poder estar utilizando RetroArch com a maioria dos emuladores, XBS-X2, emulador de Playstation 2. Pode estar jogando Duck Station também, que é emulador de Playstation 1. PPSP Gold, que é de PSP. FlyCast, que é emulador de Dreamcast. Pode jogar também Dope, que é emulador de Nintendo Wii e GameCube. Pode jogar emulador do próprio Xbox 360, né? Ou seja, você tem o desbloqueio aqui tranquilamente e oficialmente, sem precisar violar o seu console, sem risco de banimento. Até hoje não se ouve falar sobre isso, né? E este é o verdadeiro desbloqueio do Xbox One, Série S e Série X. Deixe o seu comentário aqui na aba comentário. É claro que esse vídeo não é clickbait. Na realidade, eu estou mostrando para você que você pode jogar uma infinidade de jogos aí no seu console, tranquilamente, como se ele fosse desbloqueado. E você tem acesso a muita coisa bacana aqui, tá bom? Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Até a próxima e valeu!